É um homem que ama e respeita a sua polícia militar e trabalha nos Estados Unidos Salgador Salgador, esse carro aqui é teu, né? Esse carro aqui é meu E daí, rapidinho aí, você paga quanto dele? Essa Fordzinha, caminhada, custa pra trabalhar, eu paguei 1.800 dólares Mais ou menos 6 mil reais? 6 mil reais É o IPVA dele, quanto é que é por ano? Esse carro aqui foi 18 dólares 18 dólares, mais ou menos 60 reais? 60 reais 6 mil reais o preço do carro Mais ainda, ele é policial militar lá do Rio de Janeiro, né? Trabalha só até meio dia Estou aqui, o que é esse aqui? Vem cá Esse aqui é o departamento de polícia, vou mostrar de perto ali pra você ver o brasão e o nome Na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida Fala mais alto, o que que representa esse aqui de atendimento? Esse é o atendimento de forma de ciclo completo, onde tudo é feito aqui Roubos, assaltos, assassinatos, sequestros Tudo Tudo aqui? Mas espera aí, o salgado Eu não tô vendo ninguém aqui, o que que acontece? O pessoal tá de igreja? Não, a gente diz domingo É domingo, mas domingo o bandido que mais trabalha no Brasil é domingo A tropa é bacana, ontem, gente lá dentro, mas é reduzido Mas olha só, não tem ninguém parado aqui, não tem ninguém registrando boletim de ocorrência Não tem Coisa rara, roubo, assassinato, coisa rara É porque quando acontece, o que acontece com o bandido? Gana Gana Alguém tá preocupado com o preso na cadeia aqui? Não Pelo contrário Pelo contrário, né? Fez, pagou Então, tá claro o recado, né? Enquanto tivermos aqui pena de bandido É 10, 20 anos perpétua 10, 20 anos perpétua e alguns casos perdem morte Isso é Estados Unidos Enquanto tivermos uma legislação criminal semelhante que está aqui Não chegaremos a lugar nenhum Cada vez mais seremos à mercê de bandidos Não tem que ter direitos humanos Pena ou piedade de quem vive à margem da lei É isso não é, Sobral? Exatamente Sobral, você, lógico, aqui você pode andar armado, né? Porque todo mundo pode andar armado aqui E por causa disso, você acha que aqui tem mais segurança ou menos segurança em relação ao teu Rio de Janeiro? A minha porta fica aberta, a janela é aberta É isso aí, pessoal, isso nos Estados Unidos Eu sei que é muito difícil, mas alguma coisa está aqui e nós temos que levar pra aí, tá ok? Tá bom, João Tchau, tchau